Informativo Câmara A Câmara de Franca apoia as campanhas de prevenção e alerta sobre a importância dos cuidados com a saúde. Faça sua parte e colabore no combate à dengue. Não deixe água parada. Faça limpeza periódica em casa. Fique atento aos sintomas. Fique por dentro do que acontece no Legislativo e siga nossas redes sociais. Fique atento aos sintomas.